A gente já escutou de tudo, tantas promessas, tantas ilusões. Tantas mentiras, tantas coisas sem soluções. A gente já ficou com medo até de ir no mercado em busca do pão. E a gente já está cansado de ver tanta abobrinha na televisão. E a gente vai pro trabalho, pensando que um dia tudo vai mudar. E a gente vai perdendo a força, mas não perca a fé. Talvez um dia tudo possa se transformar. Vai ser no dia que você pensar direito naquilo que tu vai fazer. Vai ser no dia que você sentar e falar contigo mesmo. Isso não pode acontecer. É homem se vendendo em troco de banana. Dizendo que isso é normal, é legal. O mundo tá virado de perna pro ar A gente já nem sabe mais no que vai dar A gente trabalha e faz o suor escorrer E no fim do mês, quando vê mais conta A gente só ficou a sofrer pra não falar outra palavra, não é mesmo? Talvez um dia isso vai mudar Mas vai depender muito de você Quando tu pensar Como vai fazer Como as coisas que te circulam em tua volta E muitas vezes A gente finge adormecer pra não ver A época das cavernas já passou O mundo muda A humanidade gira As coisas se transformam E parece que o homem continua o mesmo Não é? As coisas tem que melhorar Talvez dentro de mim Talvez dentro de você Talvez outra construção De um pensamento bem melhor Será que um dia Vamos passar um século Sem ouvir atrocidades De quem fez pior Ah, meu amigo Eu precisava Sentar numa esquina E conversar com você Pois até hoje O que eu aprendi São coisas que vão ficar Para trás E amanhã é outro dia E novas histórias Tem que acontecer Mas não do jeito Que eu estou aqui pensando Do jeito que eu estou vendo A situação Talvez para mim esteja ruim Mas pra você esteja bom Então Vamos tentar fazer diferente Quem sabe um pensamento igualitário Não Pois dizem por aí Se eu não esqueci Que somos todos irmão Então Então Se somos irmão Porque não deseja bem Assim como eu desejo bem Ao teu coração E amanhã é um pensamento igualitário